Ritual, uma mecânica que tá dando uma quantidade muito boa de currency e hoje vamos falar um pouquinho a respeito dela. Mas já deixa o seu like se é um inscrito. Bom, hoje vamos estar falando a respeito dela, da Ritual, uma mecânica que recentemente me trouxe uma quantidade de currency muito razoável. E eu vou estar dando pontos fortes e pontos fracos e mostrando como eu faço a minha. A Ritual, pra quem não sabe, é uma mecânica que dentro de uma determinada área, spawna vários mobs. E esses mobs, à medida que são mortos, eles vão gerando ali uma moedinha dentro daquela Ritual. E no final você pode comprar itens, beleza? A gente faz o que? A gente tenta hitar na Ritual, pelo menos foi a estratégia que eu decidi pra mim, hitar itens bons. Então itens maiores do que 25 ou 50 caos. O problema é que nem sempre isso acontece. Então, por exemplo, eu já hitei Cloud e 20 Divines nessa liga e hitei vários também audiência com o Rei. Como você pode ver no próprio vídeo da audiência com o Rei. Infelizmente, da Cloud eu tenho em live, mas eu não lembro onde está. Mas de fato, Calibau, o que você deve procurar na Ritual? Bom, na Ritual eu procuro literalmente qualquer tipo de item que valha mais do que 25 caos. Mas a audiência com o Rei tem sido muito frequente. Então a audiência com o Rei vai ser o item que você mais, talvez, vai ter lucro ou pelo menos o pagamento da sua própria Ritual. E eventualmente essa audiência com o Rei pode vir em grupos. Então vai vir ali em torno de 5 ou 6. Na Ritual vem muitas armas sintetizadas, que também estão dando muito valor. E armas fraturadas, que também tem valores muito altos. Inclusive, existem armas na Ritual que podem chegar até Miho. Se você eventualmente pegar, por exemplo, um anel com friends e mais alguma coisa, não é implícito. Mas esquece, esse daí é quase impossível. Mas chega de enrolação e bora mostrar qual é a minha Tri e como eu faço o Ritual. Aqui no Path of Exile eu vou mostrar um pouquinho da minha Tri, mas obviamente eu vou deixar ela aí na descrição, como sempre. A Tri do Ritual eu subo aqui e pego todos os pontos de Rituais lá, aqui, aqui e aqui. Com exceção desse Node grande e com exceção desse Node grande. Pra gente ter muita Ritual e poder reenrolar várias vezes e ter mais favor e etc. O restante da Tri você não precisa, beleza? Os Scannabins eu vou estar usando um Selectiveness, dois Selectiveness, eita, peguei o errado. Um Wisp e dois desse de Favors. Os de Favors são mais caros, caso você queira usar um, tá de boa. Ele tá custando agora em torno de 10 caos, até 13 ali. Então seria mais ou menos 20 caos, esse daqui é baratinho, 1,5, 1 caos. E esse daqui seria 1 caos, ou seja, um farm ali de no máximo 25 caos. Eu vou estar ativando esse Ritual e vou mostrar pra vocês como que é lá e mais ou menos o que eu gosto de pegar ali na Ritual. Se você for farmar exclusivamente Ritual, você pode tentar esquipar o máximo de mecânicas que você conseguir. E ir direto, bom, no seu farm, que no caso seria Ritual. Obviamente se cair esse tanto de gold e uns caos assim em mapa, você pode pegar, né? Mas fora isso, você pode ir direto na sua Ritual. Que inclusive achamos a nossa primeira aqui. Aqui não tem muito segredo, é só matar os monstros dentro da Ritual. Terminou de matar, vai dropar uns loots e você vai pra próxima Ritual. Aqui na Ritual, não tem muito segredo novamente. Bom, só matar os monstrinhos aqui. E terminamos a Ritual, vai dar uns drops ali. Caso você queira dar uma olhada, ver se vem alguma coisa boa. Vai que, né? Vai que, né? Ah, aqui temos umas opções. E a terceira Ritual. A partir da terceira Ritual, você já consegue ver todos os itens que estão ali na sua Ritual, beleza? Então você já consegue, por exemplo, se decidir se você quer continuar fazendo ou não. Eu faço todas as quatro, e pra depois dar uma olhadinha nos itens. Sei lá, eu acho mais interessante. E aqui vem a quarta Ritual. Pronto, acabamos. Ah não, tem que clicar nela. Ups, ups, falha no engano. E aqui na quarta Ritual vem o Pulinho do Gato. Eu costumo trazer isso aqui, ó. O Ritual Vessel. Porque aí na última Ritual, eu costumo recolher o corpinho dos bonequinhos no Ritual. Embora tenha a chance dele cair pronto já. Vamos ver se ele vai cair. Não caiu. Então a gente pega aqui, ó. Eu gosto de recolher. E ele é usado depois pra fazer Ritual também, beleza? Aqui a gente já tem alguns itens pré-selecionados de outros Rituals. Você pode ver que ele vem bem cheio. E aqui que a gente começa a nossa mineração, ó. Inteligência ruim, Mana Recovery fraturado ruim, fraturado de Fire e Rez ruim. E aí vai também, você vai ter que ter um pouquinho ali de noção do que você tá fazendo. Ou dar um Alt D, por exemplo. Eu olhei esse escarabra que eu não lembrava o preço dele. Não vale a pena. Aqui a gente tem o Enhancer, né, dos últimos Rituais. Imperfect X. Não conheço. Aí eu vou lá e olho. Não conheço, mas não é bom. Destreza, Strand. Eu procuro muito, ó. Cinco caos, tá custando quanto? 1170. Eu vou dar um Defi ali que ele vai custar só 130. Então, alguns itens, por exemplo, que custam até cinco caos, igual aquele ali que tá baratinho. Eu costumo fazer aquilo ali. Esses mapas de Guardiões também costumam ser mapas bons. Tem gente que pega esses dois caos. Eu não costumo pegar, não. Eu tento irritar coisas maiores. Mas se você quiser, você pode dar um Defi ali, ó. Por 157. Que ele vai ficar, beleza? Vamos lá, ó. Esse tem bastante fraturado. E esse pode ser que deu bom. Esse daqui é basicamente quatro caos. Esse daqui... Ooooooooh! Esse aqui vale. Que legal. Pro vídeo. Um Divine. Esse eu já vou dar o Defi ali. Um Divinezinho. Esse é maneirinho. Isso agora, tá, família? Esse aqui no início da Liga é cinco Divines. Damage if Poison. Bom, eu não conheço. Então eu vou dar uma... Uma averiguada. Trinta caos. Dez horas. Duas horas oitenta. Vamos ver se nessa base tá mais caro. Nem tem nessa base. Ah, tá. Mas aqui tá uma seleção muito grande. É. Parece que é um machado ali que... Pelo tempo que tá aqui, talvez venda. Eu tô com preguiça de pegar esse machado que tá muito duvidoso. Não sei. Então eu não vou pegar, não. Então... Strand, Mana, Regen de Life, Cold... Ahn... Cold Damage, mas eu acho que é T1. Opa, Cold Damage T1 no Cap. Talvez, talvez. Vamos ver. Não. No Two Stone, vale mais. Vamos ver. Também não. Tá. Nada muito demais. Nada muito fora do comum. Coisas ruins. Acontece. Vamos rolar no... Opa. Ah, Light Haze. Ó. Esse Shield se vem com Frenzy ou com Endurance Charge valeria muito. 16 de Armor. Não vai valer. Já olhei uma vez. Ahn... Cold Damage mais é baixo. 5. Ruim, mana. Cês tão vendo? A gente vai olhando item por item. Dá uma olhadinha ali. Eu sei que tem gente que não curte muito fazer isso, cara. Então... Bom, fica ao seu critério se você vai querer ou não. Nada muito legal. Vamos rolar novamente. Opa! Fire Haze. Lightning Haze. Tá vendo que vem os sintetizados que tem potencial, mas quando você vai ver, não é tão bom? Bom, isso aqui, ó, completo, que no caso daria esse daqui, tá custando 10 caos, 12 caos. Então esse daqui vale pelo menos uns 5 ou 6. Tá chegando no final, não tem nada, eu vou dar Defier nele. E vou pegar esses dois caos, que eu tô vendo que tá chegando ali no final também. E não tá tendo nada muito interessante. Vou dar Defier nesses caos. Quando eu vejo que vai chegando no final e não tem nada, aí eu vou pegando uns itenzinhos mais simples, beleza? Ou pelo menos dando Defier neles. Isso aqui tá custando algum caos. Druida Alquimista, dois caos. Regeneração de Vida, Stun, Experiência, isso aqui vale algo, não. Chegamos no final e não veio mais nada. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a pegar os itens que estão ou aqui ou pra trás. Tem dois caos aqui, interessante. Isso aqui, ó, me ajuda a ter mais Vessels, então eu costumo pegar pra montar os meus Vessels. Ah, e agora eu vou recolher os itens simples, né? Por exemplo, cadê esse daqui, ó, do tributo? Eu já vou dar um Defier pra ele ficar mais barato na próxima. Vou dar um Defier nos itens mais caros. Não sobrou, então eu vou dar Defier nesse caos, beleza? E com isso, por exemplo, na próxima vez que eu vim, vai ter aqui, ó, uma Enhancer que tá 15 caos, vai ter esse corpinho aqui que tá mais uns 20, mais 5, mais 2, mais 1.1 Divine, mais uns 6 caos e mais uns 6 caos aqui pra baixo. E essa é a ritual. Em tese, a nossa busca pela ritual é isso. Itens sintetizados, um pouco de currency e alguns itens com valores legais. Bom, mas não se engane, eu peguei um item de 1.1 Divine e mais alguns caos, mas eventualmente vai vir rituais que não vão te dar nem a entrada. Bom, acontece. Porém, vão ter rituais que vão te pagar ali uns 3 dias de farm porque vai vir itens extremamente bons. Se gostou, seja inscrito.